Fala pessoal, beleza? Então, estou trazendo esse vídeo aqui para falar com vocês sobre o livro Em Um Relacionamento Abusivo com a Ansiedade. E eu resolvi trazer esse vídeo aqui para dar o meu depoimento, porque tem muita gente aí querendo saber se funciona, se vale a pena, se realmente dá resultado, se realmente ajuda as pessoas com essa questão da ansiedade. Então fica comigo aqui no vídeo até o final, que aqui eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre ele. Além disso, eu vou trazer para vocês um alerta muito importante, para você não cair em golpe e não perder o teu dinheiro com esse livro. Então fica comigo aqui, que eu já vou te explicar sobre isso. Eu já vou adiantar para vocês, pessoal, que o link do site oficial eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o site oficial aí do livro. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Eu vou contar para vocês primeiro como que eu conheci esse livro. E como que eu conheci ele? Eu o conheci através de um amigo. E por quê? Eu estava sofrendo de ansiedade, pessoal. Tinha um tempo, pessoal, que eu estava notando diferença no meu comportamento. Teve um tempo que eu estava notando diferença na minha forma de agir. Eu estava andando na rua, eu estava sentindo medo das coisas. Eu estava com insônia, eu não conseguia dormir direito. Eu notei que a minha mão estava mais suada do que o normal. Eu nunca fui esse tipo de pessoa que suei tanto a mão. Então eu notei alguns comportamentos, eu estava tendo alguns sentimentos que não eram normais. Eu estava com uma vontade de ficar em casa, isolado. Não estava querendo ver tanto as pessoas. E eu comecei a notar que isso era algo diferente. E pesquisando daqui, pesquisando dali, cheguei a consultar algumas pessoas. E eles falaram que isso era sintoma de ansiedade. E procurei algumas coisas, fiz algumas coisas daqui e outras dali. E me ajudaram também. Mas o que mais me ajudou foi esse livro. Esse livro foi uma das coisas que foi o pontapé para que me ajudasse nessa questão da ansiedade. E eu conheci esse livro através de um amigo. Eu fui na casa dele, conversei com ele sobre esses sintomas que eu estava tendo. E ele falou para mim que a irmã dele já tinha passado por isso também. E o que tinha ajudado ela tinha sido esse livro. Então ele me recomendou. Eu gostei da ideia. E ele me passou. Eu perguntei como é que funcionava. Ele falou para mim que chegava através do meu e-mail. Porque esse livro é um infoproduto. É um produto digital que vem através do e-mail. Não chega nada na minha casa. Ele vem através do meu e-mail. Aí ali eu acesso. E o bom é que não vem só o livro, pessoal. Vem também a questão de você ter um suporte também. Você tem acesso a grupo também. Você tem acesso a mentoria. Então isso é muito bom, pessoal. Então eu comecei a ler o livro ali. E ver tudo o que tinha dentro do livro. E conforme eu fui lendo, pessoal. Isso foi me ajudando demais. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler. Então para mim foi muito bom. Se você é uma pessoa que gosta de ler. Está sofrendo de ansiedade. Vale a pena sim, pessoal. Vale a pena. Porque para mim foi uma terapia, cara. Esse livro para mim foi muito bom. De tudo aí que eu testei. Como eu falei. Teve coisa que eu fiz que me ajudou. Mas o livro foi o divisor de águas para mim. Eu agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade de ter lido esse livro. E assim, hoje em dia eu sou uma pessoa totalmente diferente. E não sinto mais nenhum tipo desses sintomas. Ando tranquilamente. Sou uma pessoa que vive em sociedade tranquilamente. Então não tenho problema nenhum mais de ter que ficar em casa e tal. Então assim, se você é esse tipo de pessoa que está passando por isso. E acha que precisa de ajuda. Olha, esse livro vale a pena sim. E tenho certeza que vai te ajudar sim. Porque me ajudou. Só que eu tenho um alerta aqui para dar para vocês que é o seguinte, pessoal. Esse livro, ele só é vendido através do site oficial. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas aí, como ele tem um livro que está ajudando bastante pessoas. Está tendo bastante demanda. Muita gente está correndo atrás dele. Tem pessoas aí que infelizmente estão fazendo o quê? Estão clonando o site, clonando páginas que não são oficiais do livro. Então você, na hora de for comprar, toma cuidado. Porque senão você pode estar caindo um golpe. Ou está perdendo o seu dinheiro. Tá bom? Então você já está aí com seus problemas. Querendo resolver. Já passou a você cair outro. Então ninguém quer isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link do site oficial, que é onde eu comprei. Chegou para mim certinho. Como eu falei para vocês, vem através do teu e-mail. É o mesmo link que o meu amigo comprou. É o mesmo que ele passou para mim. É o mesmo que eu estou deixando para você. Aí você coloca o e-mail válido porque ele vem lá por dentro. Com todo o acesso, todo o passo a passo do que você tem que fazer para estar sendo beneficiado com os ensinamentos do livro e dar fim a sua ansiedade. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse vídeo era isso. Espero ter ajudado vocês. Se você curtiu, deixe um like aí. Comenta aqui embaixo se eu ajudei vocês de alguma forma. E é isso. Forte abraço a vocês. Um bom tratamento. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês.